Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. E esse é o terceiro vídeo da série do Desafio dos 10 Temas. E quem sugeriu foi a Janice Goudin, lá de Cascavel, aqui no Ceará. E nós vamos falar sobre marketing pessoal. Para começar, eu devo dizer que marketing pessoal é o que se faz para que alguém seja visto sem ser chato. Eu costumo dizer que se o marketing empresarial é aquele conjunto de ferramentas que a empresa usa para fazer com que seus produtos sejam conhecidos, apreciados e comprados, o marketing pessoal é a mesma coisa, mas feito por um profissional que deseja esse mesmo objetivo na sua carreira. Então, eu destaquei alguns pontos aqui e a gente vai trabalhar em cima desse roteiro para poder entender de maneira objetiva os principais conceitos de marketing pessoal. É claro que a discussão é longa, iria muito mais longe, tem muito mais conteúdo sobre isso, mas eu acredito que com esses pontos que eu destaquei aqui, já dá para a gente ter uma ideia bastante boa sobre o poder que tem o marketing pessoal. O primeiro ponto, ele já vem desde os primeiros diálogos, das primeiras conversas, das primeiras vezes que se falou sobre marketing pessoal, ele já estava presente, porque é uma característica muito explorada quando se fala de marketing pessoal, e claro, está presente aqui no nosso elenco de itens, porque eu considero também ele bastante importante, que é investir na aparência. Então, se o marketing pessoal se propõe, a proposta do marketing pessoal é transmitir credibilidade, autoridade, é importante que você tenha uma boa aparência, porque a aparência, ela comunica, é uma maneira de você se comunicar com quem te acompanha. Então, está sempre de cabelos bem cortados, unhas feitas, uma roupa bem passada. Então, assim, se vestir de maneira adequada para o ambiente onde você está, isso vai fazer bastante diferença. Então, uma das dicas aí de marketing pessoal, para você desenvolver, se destacar, ser visto, sem ser chato, é investir na aparência. Outro ponto que eu destaquei aqui também é evitar atitudes exageradas. Às vezes, na tentativa de ser simpático, a gente acaba se excedendo nas piadas, ou tentando ser divertido além da medida. E sempre que a gente passa de algum limite, seja tentando fazer algo positivo, ou pior, fazendo alguma coisa negativa, é claro que isso vai depor contra você e não é legal. Então, tenha sempre a moderação e a descrição como pauta aí para desenvolver o seu marketing pessoal, ok? Outro ponto que eu destaquei aqui é evitar se autopromover, tá? Um dos pontos-chave do marketing pessoal é você ser visto, ser notado, sem ser chato. E quando você se promove demais, fala muito de si mesmo, isso afasta as pessoas, tá? Numa conversa onde você está toda hora se promovendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou não sei como. E aí, toda hora se promovendo, tentando ser o melhor do que outros em determinado assunto e tal. Isso é inconveniente, é inapropriado em muitas conversas. Então, procure não se autopromover. Não perca a chance de deixar claro o quanto você sabe sobre determinado assunto, tá? Não deixa a chance de se apresentar como autoridade em determinado assunto passar. Você sempre tem que estar atento a essas oportunidades. Mas tenha em mente que se autopromover em excesso vai causar um mal-estar, as pessoas não vão te dar muito crédito. Se você estiver toda hora se autopromovendo, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, ok? Então, esse é um ponto-chave também aí para o marketing pessoal. Dê atenção às pessoas e suas demandas. Uma das coisas que torna alguém inesquecível é a capacidade que essa pessoa tem de ouvir. Porque as pessoas, quando estão aflitas ou têm alguma contrariedade, ou às vezes, quando estão felizes e querem compartilhar aquele sentimento, seja por ser um sentimento bom ou porque é um sentimento ruim, elas tendem a ficar satisfeitas, ficarem felizes com aquelas outras pessoas que têm a capacidade de ouvir, de aceitar, de emprestar o ouvido durante um determinado tempo, para que aquela pessoa que está querendo compartilhar o sentimento possa falar e dizer tudo o que está sentindo. Então, dê atenção às pessoas. Quando alguém te procurar para fazer uma pergunta, ouça e responda com atenção. Se a pessoa está tentando te explicar alguma coisa, pare e tenha atenção para ouvir exatamente o que a pessoa está falando. Porque aí, quando você emitir a sua opinião, ela vai saber que você estava conectada com ela. Ela vai entender que você se conectou para conversar, que você teve interesse mesmo naquela conversa. E não que estava ali só fazendo de conta, que estava ouvindo sem ouvir efetivamente. Então, esse é um ponto importante para você desenvolver o seu marketing pessoal, é se conectar com as pessoas, é dar atenção de verdade. Não uma atenção superficial, é uma atenção de verdade a todas aquelas pessoas que procurarem você com alguma demanda para conversar ou para falar. Ok? Outro ponto importante é ser pontual. Olha, não deveria ser um ponto de destaque hoje, não deveria ser um ponto de destaque aqui nesse momento desse vídeo. Mas o que eu tenho observado é que o Brasil, por ser considerado, tristemente, ser considerado um país onde as pessoas não têm pontualidade, aquelas pessoas que são pontuais costumam se destacar. Então, eu coloquei isso como um ponto para conversar aqui nesse vídeo, porque eu considero interessante tocar nesse assunto. Não deveria ser. Se você vai para países mais desenvolvidos, como, por exemplo, a Inglaterra, que tem tradição, é conhecida pela pontualidade, o rigor britânico, o horário, ele é conhecido mundialmente. Então, ser pontual na Inglaterra é algo que passa absolutamente despercebido, porque já faz parte da cultura deles, aquilo é absolutamente natural. em muitos países desenvolvidos, também, na Alemanha, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não é assim. O Brasil tem essa característica de que as pessoas não costumam ser pontuais. Então, se você é pontual, se você tem respeito pelo horário das pessoas, porque quando você é pontual, você está respeitando também o horário da pessoa que marcou com você. Então, é uma demonstração de respeito, uma demonstração de seriedade. Tem várias mensagens subliminares ali, orbitando em torno da sua pontualidade. Então, seja pontual, que isso vai fazer bastante diferença aí no seu marketing pessoal. Outro ponto que eu destaquei aqui é gerar valor para a vida das pessoas. Então, você se destaca como profissional, como pessoa, na medida em que você consegue ajudar pessoas a conquistarem aquilo que elas desejam. Então, se você, de alguma forma, contribui para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas melhorem, se você faz alguma coisa para que a vida de alguém se torne melhor, você vai ser lembrado por essa pessoa, ela vai falar bem de você, ela vai dizer coisas boas sobre você, e aquilo reverbera, aquilo se amplifica. E, depois de um tempo, você vai ter muitas pessoas falando bem de você, pelo simples fato de você ter se dedicado a melhorar a vida daquela pessoa em algum aspecto. Seja por um conselho, seja uma ajuda qualquer, mas se você tem disposição para ser gentil, atencioso e ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida delas, gerar valor para a vida delas, você vai ser lembrado por isso, as pessoas vão falar de você, e isso também vai te ajudar a construir uma estrutura bastante positiva de marketing pessoal. Eu destaquei aqui também, e por último, tenha sempre integridade. Em tudo que você for fazer, a ideia de valores morais, de caráter, isso é imprescindível para o profissional que quer se destacar. Você faz o marketing pessoal apenas sendo honesto, o simples fato de você ser honesto, de você ser transparente, de você ter bom caráter, de você ter uma conduta de retidão, isso já depõe muito positivamente a seu respeito, e as pessoas vão notar, e você vai se destacar por essas características. Além disso, ser desejável por todas as outras razões, por razões legais, por razões éticas, por razões até óbvias, de convívio social, para você se manter dentro de uma... construir uma imagem positiva a seu respeito, ter integridade moral, integridade de caráter, ter um caráter reto, também vai te ajudar muito a construir aí uma boa imagem, e isso é ponto fundamental no marketing pessoal. Tem outras coisas, claro, a gente poderia falar aqui de mais outras 10, mas eu acredito que com essas aqui que a gente mencionou, você já consegue produzir grandes resultados na sua vida, você já vai ser notado, sem ser chato, e conseguir performar bastante bem nas suas investidas aí, em negócios, na carreira, onde mais... onde você andar. Ok? Então, essencialmente era isso, muito obrigado por me assistir, eu vou deixar aqui embaixo também um link, lembrando que eu tenho um treinamento específico sobre como se tornar consultor empresarial, e aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ficar o link, que vai te levar direto lá para o meu treinamento, caso você queira conhecer, caso você queira se tornar consultor empresarial. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço, até a próxima.